Oi gente! Hoje o vídeo é sobre uma maquiagem super simples, fácil e rapidinha de fazer Que é a maquiagem Acordei Assim Linda Essa maquiagem é pra você usar de dia mesmo É uma maquiagem mais leve, mais simples, mais rapidinha Em questão de corretivo e base, não existe uma regra No caso nos corretivos com tom de pele, nos corretivos normais Você pode passar antes ou depois da base Isso vai variar de maquiador Eu prefiro passar sempre o corretivo antes da base Agora quando você vai passar um corretivo colorido, é sempre antes da base Então basicamente a regra é Corretivo pra você tampar as imperfeições E a base por cima E uniformizar a pele E depois você finaliza com um pó Ou um pó translúcido ou um pó da cor do tom da sua pele mesmo Aí a sua pele vai estar preparada pra você continuar fazendo a maquiagem Que são os olhos, passar o blush, os contornos Isso dependendo da maquiagem que você vai fazer Ou pro dia ou pra noite E aí 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 Então foi isso Esse vídeo foi mais pra passar essa diquinha Para as meninas Para as meninas que estão com dúvidas Nas etapas para fazer a preparação da pele E eu espero que vocês tenham gostado Se gostou curte, compartilha Se inscreva aqui no meu canal Para você poder ficar por dentro dos próximos vídeos E até os próximos vídeos Tchau